Rosi, que bom que você está aqui. Já vi que lá vem encrenca de novo. Encrenca? Que encrenca? Eu só quero te pedir um favor, Rosi. Está bem, troll. Que favor você quer me pedir, hein? Se a mamãe perguntar onde eu estou, não diga onde eu estou escondido. Ué? Por que você está se escondendo da sua mãe? Por acaso ela quer te dar uma chinelada de novo? Claro que sim, né, Rosi? Porque outra razão seria, hein? E o que eu tenho a ver com você estar se escondendo da sua mãe em troll? Se a mamãe passar por aqui, você não diga que eu me escondi nos arbustos. E se eu não quiser fazer isso em troll? Você vai deixar que a mamãe me dê uma chinelada, Rosi? Por mim tanto faz troll. Se ela quer te dar uma chinelada é porque você fez alguma coisa errada, né? Eu não fiz nada de errado, sua vadia. Oh, sim, claro, troll. Eu vou fingir que acredito. Eita porra! A mamãe está vindo aí. Não diga que eu estou escondido aqui atrás, viu, sua vadia? Com licença, Rosi. Você viu o meu filho troll por aí? Não, mãe do troll. Eu não vi esse idiota, felizmente. Embora que talvez ele tenha se escondido da senhora em algum lugar. Ei, nem pense em dizer a mamãe que eu estou escondido aqui, sua vadia. Ei? Acho que eu não preciso fazer isso, troll. Eita porra! Muito bonito, hein, filho. Se escondendo de mim para não levar chineladas, pois agora você vai levar o dobro de chineladas de antes, viu? Muito obrigado pela ajuda, Rosi. De nada, troll. Puta que pariu. Tchau, 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 tchau.